Considerando os termos da portaria 572 do MEC, a partir de segunda-feira, 6 de julho, fica autorizada a retomada gradual das atividades administrativas na nossa UFC. O objetivo é preparar o ambiente acadêmico para a conclusão do semestre 2021, já autorizado pelo CEP. Todas as medidas administrativas foram tomadas visando garantir a segurança da nossa comunidade. Professores, servidores foram treinados, medidas administrativas foram adotadas visando a segurança, de modo que o nosso retorno gradual será seguro e eficaz. Contamos com a compreensão de toda a comunidade acadêmica. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto